Agora é a vez do Alfredo Guedes nos dar uma explicação sobre o elétrico da Honda, ainda obviamente um conceito, o Urban Team, que realmente daqui a uns anos vai ser com certeza um dos carros que nós vamos ver pelas ruas. Bom, esse conceito de carro elétrico, na verdade ele busca algo além da mobilidade, que obviamente todos já conhecem, o carro elétrico é emissão zero, não faz barulho, não consome combustível, mas a ideia da Honda com esse conceito foi trazer um algo mais, como uma extensão da residência da pessoa com um habitat bastante confortável, inclusive a gente está vendo aqui o assento, o formato de um sofá, tanto nos materiais, no acabamento, e isso tudo traz para dentro do carro uma atmosfera tranquila. Então além da diversão de conduzir o carro elétrico, que tem bastante torque, desde que você encosta o pé no acelerador, você também tem conectividade e interatividade. Então nesse carro a gente vê, tem toda a visibilidade ao redor dele, graças a essas câmeras laterais, tanto do lado esquerdo quanto do lado dianteiro. As telas aqui na porta mostram o que está acontecendo, tanto nas laterais. O painel, o grande painel que nós temos em TFT, digital, ele é bastante interativo, ele interage com as pessoas. E o carro também tem, digamos que, uma maneira bem humorada aí também de interagir, não só com quem está dentro dele, mas com quem está fora. Então aqui nesse, tanto no painel dianteiro como no painel traseiro, olha lá, ele fala o nome dele, o que vai vir, ele dá boas-vindas. Enfim, é o carro que busca conectividade, hello, né, como ele estava mostrando agora, ele busca conectividade com quem está dirigindo ele e com quem está fora dele também. Esse carro, inclusive, mesmo sendo conceito, já está se materializando e a partir do ano que vem será vendido na Europa e a partir de 2020 no Japão. Então, para que depois disso ele venha também para o Brasil. Chega no Brasil. E ao lado aqui no stand, nós temos outro elétrico. É menor, mas parece um carro comercial. É, esse aqui é o New EV. E a gente pode ver até pelo formato da porta aqui, como ele abre a porta, né. E ele traz aí uma proposta diferente para acomodar as pessoas que viajam nele. E também a ideia da compatibilidade e conectividade, inclusive, essa proposta de carro aqui, ela vem junto com uma proposta de compartilhamento. Então, é um carro que, através de aplicativo, você pode localizar ele e pode saber onde tem um desses. E, através de um aplicativo, você pode usar um carro, pode prestar esse carro, pode compartilhar esse carro. Enfim, é uma proposta de mobilidade diferenciada. Além de ser emissões zero, sem poluição, carro elétrico, tem também compatibilidade e conectividade para você compartilhar e ter uma locomoção mais, digamos, divertida. E esse painel parece uma televisão? Esse painel é que, praticamente, faz uma barredura de aplicativos. Inclusive, ele consegue detectar e interagir com quem está dentro do carro, no sentido de se a pessoa está de bom humor, se está de mau humor. Só da maneira como você fala com o sistema, ele consegue interagir de maneira a sempre animar quem está dentro do carro. Muito interessante. Esse, na verdade, será o futuro da mobilidade, não? Acreditamos que sim. São, hoje, conceitos. Muitos conceitos que nós lançamos há três ou quatro salões atrás, hoje estão aqui como realidade. Imagino que, nesse período, com os três ou quatro salões para frente, a gente possa ter eles como realidade aqui no Brasil. Muito obrigado, Alfredo. Valeu. A sua explicação foi perfeita. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos.